Quanto? How much? Quanto? Quanto dinheiro você gastou na festa? How much money did you spend on the party? How much money did you spend on the party? Quanto dinheiro você gastou na festa? Quantas? How many? Plural. Quantas? Quantas vezes preciso repetir isso? How many times do I need to repeat this or that? Quantas vezes? So in this case, we used quantas to indicate plural.